A questão agora, aí sim, questões mais estruturais agora, mais estruturais, a questão da reforma. Reforma da Previdência. Assunto que nós falamos uma, duas, três, quatro, cinco vezes, vamos falar dez, vinte, até setembro, nós vamos no mínimo estar falando de reforma da Previdência, que é uma questão vital. Bem, a discussão começa hoje. Até ontem, no final da tarde, já tinha 143 inscritos para a sessão da Comissão Especial. 143. Quem é da comissão pode falar 15 minutos, quem não é, 10. Então, se vocês multiplicarem, vejam um número fabuloso de pessoas que vão falar, vai isso daí, passa hoje, passa amanhã, aí depois vai ter o feriado, eu não sei como é que vai. O governo pretende, o Rodrigo Maia, porque vale lembrar, a proposta não é mais do governo, a PEC. A PEC é da Câmara dos Deputados dos Parlamentares, que viraram as costas para o Planalto. Quer dizer, o que vai ser aprovado é o que os parlamentares resolveram assumir como seu projeto. Isso é fundamental. Eu vou voltar a esse tema. Ou seja, percebeu-se que a raiz da instabilidade política não é o Legislativo, mas é o Executivo. Essa é uma questão central no Brasil de hoje. Central, hein? Isso, em termos analíticos, é fundamental. A instabilidade na Praça dos Três Poderes está lá no Palácio do Planalto, não no Congresso Nacional. Então, segundo o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, tudo indica que na terça, 25, na terça da semana que vem, o plenário vai começar a votar. E aí vai ter vários destaques, etc, 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 etc. Desculpe, a comissão, perdão, a comissão vai votar a partir do dia 25, terça-feira, terça-feira. E o plenário deve votar, tudo indica, na semana posterior. Então, vamos retomar essa questão para ficar bem clara, a questão da reforma da Previdência. Hoje começa a discussão do relatório. Até o final da tarde de ontem, tinha 143 inscritos. Quem é da comissão pode falar até 15 minutos, quem não é, até 10. Portanto, vocês percebam como isso vai avançar. A estimativa é que vai continuar a discussão amanhã. E otimista, estimativa otimista, é que na terça a comissão, dia 25, vai começar a votar o relatório, né, na terça. Vamos esperar, eu acho que isso é um certo otimismo, mas vamos ver o que vai acontecer e tal. A questão do relatório Samuel Moreira, isso é importantíssimo, importantíssimo. Nós temos de retomar aquilo que nós já conversamos. E não sei, não vou dizer que fui eu simplesmente o primeiro a levantar uma série dessas questões, mas eu sempre insisti na discussão dessas questões. Insisti porque eram fundamentais. Vocês devem se recordar que o governo foi que enviou com atraso a PEC para o Congresso Nacional. Se o governo tivesse considerado importante a PEC, vital, como eles falam, se não quebra o Brasil, é o que diz o ministro da Economia, teria enviado em fevereiro, mas assim não o fez. E teve tempo para elaborá-la. Então, o que o governo muitas vezes quer fazer é colocar uma corda no pescoço do Congresso Nacional, querendo que aprove, de qualquer jeito, a proposta do Executivo. Ou seja, uma visão claramente autoritária. Tem de lembrar que a urna que elegeu Bolsonaro é a mesma que elegeu o deputado federal e o senador. E o governo até hoje não entendeu. Paulo Guedes é um exemplo. Paulo Guedes é um truculento, não tem visão macro da economia. Essa história de gênio da raça, que construíram, é incrível como tem as construções eficazes. Vão repetindo, é igual um discurso nazista. Você vai repetindo, repetindo, então aquilo vira verdade absoluta. E eu já disse, um livro do Paulo Guedes. Me citem, me citem. Um ensaio, um debate econômico que ele tenha participado em 30 anos. Só um. Citem. Vocês não vão encontrar. Nem um debate que ele participou na economia brasileira. Um ensaio e muito menos um livro. Mas o Paulo Guedes tem uma visão autoritária. Autoritária. Dizendo assim, um absurdo. Disse isso no final da semana anterior. Esse relatório é um absurdo, não sei o que. Absurdo o que? Ele queria o que? Então vamos ver o que ele queria. Isso é importante para entender. Aqui nós temos ampla liberdade. Eu sempre defendi a liberdade. Tem um preço defender a liberdade. Tem um preço defender a independência. Não tem nenhum problema. Eu compro esse preço. Não tem problema. Eu assumo esse custo. Por isso que é importante discutir. Olha o que eles queriam fazer. E se não fossem os parlamentares. E se não fossem os parlamentares, podia ocorrer tudo isso que eu vou relatar aqui. Então toda aquela leitura de ataque que jornalistas faziam. Ao ataque ao Centrão. Ataque ao Congresso Nacional. Ataque ao Rodrigo Maia. Não faziam até boneco. Eram para impor uma reforma que ia acabar com muitos direitos de quem? Não do andar de cima. Mas do andar de baixo, dos pobres, dos miseráveis. Isso é importante. Vamos lá para ver se é privilégio. Vamos ver se é privilégio. Vamos entender. O governo queria acabar com o benefício de prestação continuada. Que são para... Para quem recebe o BPC? Recebe BPC aqueles que vivem em situação de miséria, que são deficientes, têm doenças graves, etc. Isso é rico? Rico que recebe isso? Um salário? Rico? Rico nem sabe o que é BPC? Vai conversar com o rico aí. Ele vai saber o que é BPC? Eles queriam acabar com isso. Olha a maldade. Olha a mal... É gente má. Que isso... Acabar com o BPC não resolve o problema das contas públicas. Isso aí é uma balela. É uma balela. Não resolve o problema das contas públicas. Mas é uma coisa mal. É aquela coisa sempre que não tem a visão social. Nós temos de equilibrar na balança da reforma da privilégio, que é necessária duas coisas. As contas públicas e a responsabilidade social. O Paulo Guedes olha esse lado, que está preocupado com os lucros do mercado financeiro. Nós, como brasileiros, temos de olhar os dois lados. As contas públicas e a responsabilidade social. Isso é essencial. Privilégio, por exemplo, é a União conceder 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. E isso é comprovado. Isso não é chute. Isso aqui não é panfletarismo. 300 bi por ano de renúncia fiscal. Por andar de cima do empresariado. Não por andar de baixo, por pequeno empreendedor. Esse não. Esse não vê nada disso. O andar de cima vê. 300 bilhões. Se você multiplicar por quatro anos, dá 1,2 trilhão. Que é o que o Paulo Guedes queria inicialmente economizar com a reforma da Previdência em 10 anos. Não é verdade? Então, Paulo Guedes, fale a verdade. Você mente. Você é mentiroso. Quis engabelar a nação. Então, o BPC não é para rico. Por isso que foi fundamental essa discussão. E eu insisti muito nessa fala, que é de esclarecimento. Segundo, o que vai ser votado hoje é muito importante. Muito importante. Que é a questão que envolve, que eu também já falei inúmeras vezes aqui, a aposentadoria rural. É para rico a aposentadoria rural? Um salário mínimo? Que é fundamental para cerca de 80% dos municípios brasileiros. Isso é para rico? Isso é para rico? Alto lá. Ela é chave para a economia. Tem municípios que o comércio depende disso. De duas fontes. Bolsa Família e aposentadoria rural. Basta estudar a economia brasileira. É que esse pessoal olha tanto para os Estados Unidos, tanto para os Estados Unidos, que não conhece o Brasil. Eu perguntaria para o Paulo Guedes se ele já andou pelo Brasil. Se ele já andou pelo Brasil. Se ele foi no semiárido brasileiro, que é o semiárido mais populoso do mundo. Se ele já foi. Foi nada. Foi nada. Não conhece o Brasil. Conhece os Estados Unidos, mas o Brasil não conhece. Então, queria acabar com isso. Não vai passar. Veja quão importante é o parlamento. Quão importante é o parlamento. Terceiro ponto e central. Queriam desconstitucionalizar os direitos previdenciários. O que significa isso? Era retirar da Constituição todos os direitos previdenciários. Todos. Todos os direitos previdenciários. E aí, qualquer mudança ocorreria por projeto de lei com maioria simples. E não com maioria constitucional, que é três quintos. Então, isso é importante. Isso foi muito importante. Evitar que... Evitá-la. Isso é muito importante. Mas, muito importante. Muito importante. Então, também está no relatório do Samuel Moreira. Aí, vamos passar para a questão que envolve a capitalização. Quantas vezes... Eu estou só fazendo um resumo. Tem mais pontos importantes. Capitalização. Não custa relembrar. Outra vez. Relatório da Organização Internacional do Trabalho. Trinta países que adotaram a reforma, o regime de capitalização, dezoito já abandonaram. Dezoito. O Chile foi uma tragédia. O Chile... E a capitalização significa que você, o que vai entrar no regime, começa só ele a contribuir para uma espécie, entre aspas, de poupança. Não entra a contribuição do empregador. E o que aconteceu em todos os países foi um fracasso. No caso chileno, dava 40% do salário mínimo. Quem não chegava a receber nem um salário mínimo. E isso está absolutamente comprovado. E quem ia controlar a capitalização? Os grandes bancos. Não tenho nada contra os grandes bancos. Inclusive, o que falta no Brasil é concorrência nos bancos. Devia ser como outros países, que você tem centenas de bancos. Aqui na prática tem quatro, cinco. Que cobram aquelas tarifas fabulosas. Tudo aquilo que a gente já sabe. Então, a grande questão é que a capitalização é um fracasso. É um fracasso. E como seria financiada a velha previdência? A nova por isso. Então, isso caiu. Dizem que querem colocar isso em plenário e incluir. Duvido. Duvido, 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 duvido. Há um outro ponto, tem muitos. A regra de transição, idade mínima, etc. Mas há a questão dos estados e municípios. Que eu sempre falei nisso. Estados e municípios. Bati nessa tecla quantas vezes. A Constituição, vou lê-la outra vez, porque alguns não leem, né? Diz o artigo 1º, no CAPT, do artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Então, ela é formada, portanto, por estados, municípios e Distrito Federal. Entendido? Bem, o artigo 60, inciso 4, então, é o artigo que trata só de emenda à Constituição. É a subseção 2 da Constituição. O artigo, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aí vem, de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara, dos deputados, do Presidente da República, etc. Aí diz, a Constituição não pode ser emendada quando há intervenção federal, Estado de Defesa ou Estado de Sítio. Isso é importante. A proposta tem sido discutida em cada caso, em dois turnos, e tem de obter 3 quintos dos votos. Na Câmara, 513 deputados, 308 no mínimo. Senado, 81 senadores, 49 votos no mínimo tal. Então, isso está aqui no parágrafo 2º e 3º do inciso 3. Bem, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, inciso 4, os direitos e garantias individuais. Ou seja, são cláusulas pétreas, pétreas que elas não podem ser mudadas, a não ser por uma Assembleia Nacional Constituinte. Uma PEC, proposta de emenda constitucional, não pode alterar. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, entenda-se, os direitos e garantias individuais. Que especialmente está se referindo ao artigo 5º. Parágrafo 5º. Isso é muito importante. A matéria constante de propostas de emenda rejeitada ou avida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, se for rejeitada a reforma da Previdência, não pode ser apresentada em seguida uma nova PEC tratando da mesma questão. Por que eu fiz questão de falar isso? Nós somos 26 estados e o Distrito Federal. E que cada um tem o seu sistema previdenciário. Municípios são cerca de 5.500 no Brasil, dos quais 2.100 tem o seu próprio sistema previdenciário. Portanto, não pode o Congresso da União legislar sobre o sistema previdenciário das unidades federativas, estados, Distrito Federal e os 2.100 municípios. Por que? Cada um deles tem o seu próprio sistema previdenciário. Deu para entender? E tem, por exemplo, no caso de estados, tem estados que tem sistema previdenciário superavitário. E tem outros que tem sistema previdenciário ultra deficitário, o oposto. Então, você não pode ter a mesma regra. Não está no relatório do Samuel Moreira. Por quê? Porque está correto. Porque eu sempre falei que não podia estar. Isso viola a Constituição. Apesar disso, os governadores teriam se reunido até com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para incluir essa questão. É uma questão a ser discutida. Porque se eles incluírem no plenário isso, nova votação no plenário, com os 513 deputados, isso cai no Supremo, com absoluta certeza. Não pode o Congresso da União, o Legislativo Lá, sobre questões afeitas, de acordo com a Constituição, estados e municípios. Não se aplica o princípio da simetria. Tudo bem? Então, essa discussão começa hoje. Hoje, a discussão do relatório. Lembre-se, tem até ontem 143 inscritos. Se todos falarem, vai ser uma eternidade.